Qual é a rapaziada? Tranquilidade, né? Como é que cês tão? Hoje vamos dar continuidade aqui então nossa série, né? Nossa minissérie com a Bélgica. A gente que tá em busca, né? Da... Da Eurocopa pra essa seleção, né? Que não tem nada. E merece um título, né mano? Por ter batido de frente com grandes seleções. Por exemplo, Portugal, Brasil. E bom, deixa eu montar um time reserva aqui pra esse jogo, mano. Que a gente não precisa também com o time montado, né? Bom, acho que o time assim mesmo tá bom. Não vou mexer muito não. E bom, rapaziada. Vambora então, né? Eu vou poupar o Hazard, que a gente precisa dele pros próximos jogos. Ele é o nosso líder de assistências, né? Ele é um dos líderes de assistências do torneio. E o Lukaku é um dos artilheiros. Bom, agora a gente tem jogo contra a... A Turquia. Dentro da Bélgica. Vambora então, né rapaziada? Eu que vou buscar esse título aqui, né mano? Na vida real, a Itália já foi campeã da Eurocopa. Eu tô fazendo isso aqui depois da Eurocopa, tá rapaziada? Eu queria gravar isso antes. Ou durante. Mas acabou que não deu, né? Eu não tive tempo. Mas essa é então a nossa seleção formada de branco. Hoje eu vou gravar também as oitavas, tá? Pra gente que já tá classificado. Essa é a nossa escalação. E essa é a escalação deles, né? O jogador mais interessante deles ali é o goleiro e o Arda Tura. Vambora então. Começa em jogo interessante. E ele manda pra fora. Busca, Sousa. E aqui é o Chadli. E ele está ficando no lado. E ele está em posse. Dentro. Goulart. E caralho, é o Booyuk. Rapaziada, eu quero muito conquistar esse título com a Bélgica, tá? É que era o mesmo, mano. Eu quero aumentar. Ih, caralho. O jogador deles que eu falei acabou de brocar, mano. O Tura. Mano, nós não podemos perder essa seleção aí não, tá? Gol na sorte. Eu não posso perder pra essa porra aí mesmo. Vambora, time. Vamos jogar pra frente. Fela Aine que entrou como titular, né? Entrou fazendo bosta. E roubando bola. Rapaziada, eu quero conquistar essa Eurocopa com eles, mano. Que eu quero aumentar ainda mais o nosso currículo como treinador, tá? A gente tem título no FTS, tá? Pela Roma. Campeonato Italiano. Supercopa da Itália. Toma! Porra! Porra! É, Jonathan. Fala do Fela Aine. Fala. 1 a 1, porra. Bola no pé. O Fela Aine bateu nas duas traves, né, mano? Quem foi que deu essa assistência? Foi o Chadl, né? Bateu em uma trave só, na verdade. 1 a 1. Vambora, rapaziada. E, bom, seria interessante a gente ter a Eurocopa no currículo, né? A gente tem Campeonato Italiano, Champions. É pênalti. Quem foi que sofreu? Foi o Chadliss, né? Eu vou deixar ele bater o pênalti, porque ele sofreu, mano. Eu vou bater aqui, ó. Toma! É a virada da Bélgica, porra! 2 a 1. Vamos satisfazer, vamos realizar o sonho de uma nação, né? Tem como. Vambora, Chadliss. Vambora. Vambora. O Mertens volta de suspensão, volta da suspensão no próximo jogo, né? Ainda bem. Ainda bem não, né, mano? Porque a gente tem time, mas... Com a volta dele, o time fica mais completo, mano. Fica um time mais forte. E olha esse cara, véi. Olha esse Chadliss jogando pra caralho, jogando fino. Vou levantar lá dentro. No coco do destra. Pra fora, véi. Nem foi nós que tirou. Toma mais um, então, no alto. Uh! Essa senhora, véi. Massacre o que esse time arrumou, hein? Esse Castanho pediu pra ela levantar na área pra fazer bosta. Foi isso que pediu pra fazer. Toma! Não deixei bater o pênalti pra fazer depois. O artilheiro da Eurocopa. Romelu Lukaku. 3x1, rapaziada. 3x1, grande vitória. Não, grande vitória que a gente vem conquistando no primeiro tempo, né? A gente que levou a virada pra eles. Bolão puxado. Que isso, o Zagueiro, mano. Entregou mais um gol pra nós, né? Agora se lançou direito, né? O desgraçado. Valeu, Zagueiro. Entregou mais um gol pra nós de presente. Boa, Zagueiro. Boa, Zagueiro. 4x1. Mais um jogo que a gente faz mais de 3 gols. Nossa, a seleção gosta de meter gol, hein? É, a gente pegou um timezinho ruim, tá? Boa, Zagueiro. Maldudo. O que gosta de meter gol mesmo, ó. O Chadli tocando a bola pra ele mesmo. O Vanekin roubando tudo. Que meio de campo é esse? Esse primeiro tempo infinito, né? Que nunca acaba. Vou soltar a bola aqui mesmo. O Dembélé tava impedido. 4x1. Primeiro tempo. Partidaça que o meu time vem fazendo. Tô gostando. Vambora por busca de mais gol, né? O Castanho roubou. Não era pra eu der aster o jogo. Não era. Era pra esse cara aqui, velho. O Vanekin. Que já roubou a bola. Que bola! Pra você perder o gol e o vício que eu vim fazer. O Fellaini, na verdade, né? Olha o Fellaini, mano. Eu xinguei tanto ele que ele só tava perdendo a bola. O cara entrou e fez dois gols, velho. Agora que eu tô vendo, tem duas camisas 22 no meu time. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem que os dois tão vestindo a 22, mano. E o passe foi do Fellaini ainda, né? Os dois tão vestindo a 22, mano. Eu vou ter que arrumar isso urgente. Eu vou ter que botar a 27 no Fellaini. Que a camisa é o normal dele. Ó o Vanekin aí. Ó o Vanekin aí. Ó ele aí. Eu vou meter fuzilada mesmo. Vou meter tiro de fuzil. Eu vou pressionar, não vou deixar jogar, não. Vocês meteram o gol lá em mim, lá. Que foi a puto. Próximo jogo, rapaziada. Já é oitavas de final. Volta lá no Courtois. Senta o dedo lá na frente pro Lukaku. Caralho, véi. Vou aproveitar e vou fazer substituição. E vamos ver quanto que tá o jogo da Alemanha. A Alemanha tá metendo 2x0. Já tá na próxima fase. É nóis, Alemanha, França, a mesma coisa. França, Rússia, Inglaterra. Eu não sei se ela vai cair, né? Eu acho que tem... Aquele sistema lá de terceiro melhor colocado. Portugal, nossa. Portugal tá acabada, né? E a Itália e a Sérvia. Nossa, a Sérvia vai eliminando a Holanda, véi. Toma! Mais um gol do Destro. Mais um gol dessa seleção, porra. 6x1, mano. Com o time mais reserva ainda, véi. Agora eu vou botar o Bettenker. O Hazard aqui, né? Vou passar o Chadlin lá pra baixo. Vou deixar o Borno ali. E o De Bruyne vai voltar a jogar depois de um tempo no banco, né? Não tempo nem por mal, né, mano? Botei ele foi de reserva. Deixa eu ver aqui, na verdade. Acho que eu vou... Deixar o Destro. Vou botar o T. Eleman. E é esse mesmo. Preciso trocar esse aqui, não. Vambora, Lombaerts! Boa, porra! Esse time não é... Essa porra desse time é seleção, maluco. É a seleção. Pega lá, Castanha. Pega, pega! Boa, Lombaerts! Boa lá, vamos pro Chadli. Tá bom. Agora vem as substituições. O Chadli já sai da bola, porque quem vai levantar é o De Bruyne. E vambora, hein, De Bruyne. No coco de um. No coco de um! Tá bom. Os dois acabaram de entrar, né? De Bruyne e Thielmus. Boa, De Bruyne. Agora é o seu. Ah, foi muito forte. Queria fazer um gol com o De Bruyne nessa primeira parte da Eurocopa, né, mano? Acabou que o De Bruyne nem foi tão jogador principal assim, nossa, na primeira parte da Eurocopa, né, mano? E a falta. Pode ser mesmo pro tiro, De Bruyne. O que é a primeira parte da Eurocopa é a terceira parte da Eurocopa. O que é que é que é que é um desgraçado sair da minha frente? Bugadão, filha da puta. O Bentecate, Liru. 7 a 1. Na incrível suíça, né? Maldade! 7x1 nos meninos Essa seleção é ruim E o Chadli vai fazer mais um só de brinde Só mais um Que os meninos gostam 8x1 na Turquia É sacanagem É sacanagem o que esse time fez Nesse jogo E foi o terceiro time Imagina se fosse o titular As outras seleções que tenham medo Nossa senhora Mais um gol Caralho Golero Vamos lá Lançar mais uma lá É o último ataque mano Certeza Porque porra Partida nunca acaba Viado Vamos lá Lá embaixo Que partida Chadli Homem do jogo Nossa Demônio vermelho Mesmo 19 chutes no gol Dezenove O Chadli fez dois gols Ninguém fez mais que dois gols Só o Felaine O Destre e o Chadli Fizeram dois Aí vem os assistentes Felaine E Chadli Não Tielmans Passes Nossa senhora O Chadli foi muito participativo hoje Mais uma grande partida Da nossa seleção Né E vamos dar uma olhada Aqui Não tem oitavas Tá errado O jogo Tá errado Porra Então isso quer dizer Que Inglaterra Croácia Portugal E Holanda Foram eliminadas As quartas de final Então São Bélgica E Sérvia França E Suíça Rússia Espanha Alemanha E Itália Mano Já vou montar o time Eu já vou montar o time Já pra essa porra O Denae ainda Tá voltando de lesão Esse desgraçado Né Vé Fudeu muito Nosso time Mas tá bom Já tamo montando Nosso meio de novo Nosso meio Absurdo Né Falta só um jogador Que é o De Bruyne Esse é o nosso time Então Né Próximo jogo É Decisão Jogo difícil Né E vambora Então Um jogo contra a Suíça A Sérvia Né A Sérvia Que eliminou A Holanda Né Vambora Bolão do Victor Aaaaaah Oba Boa Karalho Lukaku Que passe boba Ferrou Caralho, mano A porra da areia tá estancando Bate Caralho, velho Esse jogo tá difícil Essa Eurocopa aqui então, né, mano Vai ser igual a Copa América Ih, caralho Mais um jogador nosso foi pro chão, mano Para de ficar lesionando Que a gente não tem isso tudo de jogador, mano A gente precisa de jogador Pra semi, pra final Se a gente for pra final Faz debruído Porra É 1x0, caralho Boa 1x0, golaço do De Bruyne, né, mano Deixa eu fazer só uma coisinha aqui, rapaziadinha Prontinho Arrumei aqui então Entramos no clima da Eurocopa de novo Agora a gente entrou mesmo Roba essa porra, merda Vambora Lá vão torna arrasar, mano Jogo, esse joguinho contra a Suíça vai ser bem chato, tá Seleção deles aguenta, né E vambora Lukaku Ah, Lukaku assim não Tá que pariu, velho Mas ainda deu sorte Oh, mano, deu sorte que essa seleção belga, mano Tem muito jogador Imagina se fosse igual Subotic, outro grande peça de defesa É um jogador Igual Argentina, Portugal Tá ligado Portugal tem uma boa seleção Argentina depende de Messi, de Maria Mertens E Lautaro E... O Mertens fez porra Ele voltou porra O que ele não fez é estreia e fez hoje, caralho É gol da Bélgica, porra Cumpriu suspensão, perdeu dois jogos Mas chegou aqui então Meteu um gol já, né Perdeu um jogo Pra vir brocar no outro Ih, é bolão por Lukaku Vai sair mais um Eu falei que ia sair mais um Com esse gol, acho que o Lukaku chega ao quinto gol dele na Eurocopa, né mano Provavelmente o artilheiro isolado Provavelmente Cinco gols são o que o Cristiano Ronaldo fez nessa Eurocopa E o Lukaku vem fazendo isso Com a mesma quantidade de jogos Ih, rapaz, é sua Nenão Infelizmente, Nenão, é do Lukaku 4x0, velho 4x0 na estreia, rapaziada Não, não, não é as oitavas, né E que estreia, mano A estreia nós já jogou E essa seleção belga tá de parabéns E lá vem o Mertens de novo, né Ele não perde uma Esse time não perde uma, mano Esse time é muito apelão Esse time gosta de meter gols Esse time gosta Esse time gosta Oh, e isso já deu um caminho Vai terminar agora 4x0 no primeiro tempo Nossa situação é muito favorável, né Semi já é praticamente nós E o Hazard roubou O Hazard roubou Nossa, mano, o Hazard não fez um gol nessa Eurocopa, né E a falta Caralho, Hazard Agora eu sei porque você não faz gol, mano Você chuta pra caralho, mano Mas você não faz um gol, velho Que atacante mais pé de rato é você, hein Puta merda, mano Se fosse o Lukaku eu não perdia Até porque ele é canhoto também, né E olha só O Mertens já tá participando de mais uma jogada Mesmo gol Hat-trick do Lukaku 7 gols, mano, eu acho É, Cristiano Ronaldo É, FIFA O Lukaku fez 7 gols em Eurocopa Só até agora Ah, Hazard, agora eu sei o que fazer, mano Pelo amor de Deus O Hazard roubou Ah, mocinha Puta merda, hein Ah, rapaziada Não sei se deve estar se perguntando Ah, o John tá jogando no fácil Tô no fácil porra nenhuma não Tô no mais difícil, porra Tô jogando mais difícil O único jogo que eu dei mole Só que eu joguei no mais fácil Foi o Death Park E o Max Payne E o Max Payne E ó, nosso time impressiona até Nosso time é Relíquia do capeta Oh merda, está morto Toma esse carrinho Ok, já aproveita Já para o jogo Já mexe no time Já bota o Denteke Já bota o Destro Não, não bota o Destro Bota o Telemans aqui Traz o Torgã para a ponta E bota o De Bruyne ali, mano Aí bota o Dembélé Nosso time tem volume, né, mano Mais uma, nossa Olha só, mano Benteke que é reserva, mano Já entrou finalizando, velho Esse time todo mundo gosta De jogar bola Bola, onde o Hazard com o Xad Faz rasa Porra Porra Vambora, Torgã Vambora, Torgã Aprendeu, Hazard? Como é que faz gol Com o seu irmão? Que golaço, porra Que golaço, velho Nossa senhora Aprende, Eden, Hazard Seu irmão meteu um golaço Quando ele foi para a ponta esquerda Você joga aí na ponta direita E não arruma nada Olha É para acabar o jogo, né, rapaziada É para acabar o jogo Com mais uma noite desgraçada Desses jogadores 7 a 0, mano Essa seleção Puta merda, velho Tá parecendo um modo fácil, velho 7 a 0 Nas quartas Contra a Sérvia Mano Na moral Às vezes eu fico pensando Se é essa porra Eurocopa Pera aí, rapaziada Olha o que que a gente Arrumou contra a Sérvia, mano 15 chutes no gol 12 foram no gol Eles não deram um chute, velho E vamos ver aqui então A França passou, né A gente vai pegar a França Fodeu E a Itália passou da Alemanha Espanha e Itália De novo E agora é Bélgica e França, né De novo também Sendo o final da Copa do Mundo E o nosso adversário Não é qualquer um Para o próximo episódio não, né, rapaziada Mas não é mesmo Mas é isso então, né, rapaziada Próximo episódio Estamos de volta Valeu Falou E fui